Ah, que saudade que eu tava de falar da Santa Maíra Cardibi, hein? Que segue a risca a palavra de Jesus e perdoa 7 vezes 70. Em recente entrevista pro canal do Matheus Mazafera, Maíra Cardibi falou sobre o seu marido, né, Arthur Aguiar, que atualmente tá lá confinado no BBB, e inclusive é visto como um dos grandes favoritos aí dessa edição. O mesmo que foi pego ali quase que publicamente, né, botando uma gaiada na mulher há pouquíssimo tempo atrás, né, 16 vezes, você lembra? Pois é, quem que não tá sabendo dessa história, hein? Quem não tiver é só caçar os vídeos aí que a gente já fez aqui no canal, que são vários. Aliás, eu acho que abre margem aí pra gente debater também sobre o porquê do Arthur ter sido tão perdoado assim facilmente pela mesma internet que tava lá massacrando o homem lá na época. Não que eu não tenha concordado com os puxões de orelha que ele tomou na época, porque realmente mereceu, e não que eu não ache também que as pessoas não devam ser perdoadas. Vamos falar mais sobre esse assunto aí, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, arroba de tretas show, custa nada e é de graça. E se inscrevam também lá no meu canal sobre astrologia, que se chama No Maior Astral, o link tá aqui na descrição. Quem acompanha o canal há mais tempo já sabe que o Arthur Aguiar e Maíra Cardibi já viveram uma grande novela pública, inclusive, desde quando anunciaram o casamento, que foi sempre um casamento, assim, né? Tudo uma surpresa. Desde o início já foi um casamento surpresa. Na época, a Maíra até foi acusada de forçar o cara a se casar com ela, mas, segundo a própria Maíra, o dia lá da festa foi uma surpresa. Quem não tá entendendo o que eu tô falando é que ela pegou o cara, né? Falou, ah, vou fazer uma festinha aqui em casa. De repente era a festa do casamento. Só que assim, os preparativos e a intenção de se casar já estavam sendo meio que planejados. Até porque, pra quem não sabe, é ilegal, né? É uma pessoa reforçada. As casas, acho que não é uma coisa assim, né? Isso também não é uma coisa que se faz do dia pra noite, né? Não é pra ligar pro juiz de paz e falar Olha, amanhã você tem horário, né? Vamos bem aqui casar. Não é bem assim, né? Pois é, a não ser que você esteja em Las Vegas, bêbado, aí é um pouco perigoso. Não aconselho. Casados desde 2017, os pombinhos passaram por uma separação intensa quando Maíra Cardibi descobriu as traições de Arthur. Vocês lembram do B.O. que foi também, né? Ela, na época, fez um vídeo gigantesco no IGTV, contando tudo sobre esse casamento aí e afirmando, aliás, com todas as letras que ela vivia no relacionamento abusivo e também manipulador. Na época, a treta, ela se estendeu bastante, teve vídeo resposta dele, aí depois teve uma outra resposta dela, um barraco. Olha, chegou ao público a informação também de que a Maíra tinha sido traída pelo menos 16 vezes. 16 vezes, gente. Pois é. Aí teve a história lá do Airbnb, né? Que ele comprou uma estadia num apartamento de luxo, com a amulé lá, no tablet da própria filha, um barraco, uma coisa dantesca. Mas, como nem tudo são flores, o casal reatou no ano passado, como se nada tivesse acontecido, né? Fizeram a linha ali, né? Família de Margarina, e reunida pra todos sempre. Logo, quando Arthur Aguiar foi anunciado no BBB, todo esse assunto voltou à tona. E aí, com o passar do tempo, né? Do brother lá na casa, do Arthur lá na casa, se tornou ainda mais intenso, né? Incluindo possíveis 50 novas traições descobertas. Mas vai saber, né? Porque 50 é muita coisa, gente, né? Um dossiê do Arthur Aguiar. Pois é, recentemente, com o nome do Arthur em alta, e muito bem presente também na pauta lá do BBB, A Maíra, ela foi ao programa do canal do Matheus Massafera, e aí, quando foi perguntada sobre essas traições, a Maíra revelou que ela não aceitaria novas traições de Arthur. Depois de 50, mais 16, né? 50, 66 traições... Acho que tá bom, né? 63 é o limite, né? 66 é o limite. Enfim, abre aspas. Depois que eu tive esse encontro com Deus, tudo mudou. Inclusive a minha aceitação com traição. Hoje eu entendo que o sexo traz uma energia espiritual gigantesca. Quando eu troco energia com alguém, tudo que você tem vem para mim. Então, hoje, eu sou uma pessoa que busca muito Deus. Fazer meus momentos de louvores, os meus devocionais, ou as minhas devocionais, né? Eu não bebo, e até se a pessoa vai me trair, não tem a ver com a traição em si. Mas tudo que ela vai trazer para a minha casa, para a minha vida, fecha aspas. A Maíra, ela contou também os motivos, né? Que levaram o término aí desse casamento com o Arthur ao descobrir dessas traições, abre aspas. Eu não terminei com o Arthur porque ele me traiu. Eu terminei porque eu não sabia quem ele era. Ele foi desleal. Eu achava, antigamente, que quando a gente vivia num casamento de muitos anos, se uma das partes se envolvesse com outra pessoa, podia existir uma questão carnal muito mais forte e não invalidava tudo aquilo que você viveu com a pessoa simplesmente porque ela teve um deslize. Ou 66 deslizes. Então, eu continuaria se eu soubesse da traição quando eu descobri tudo o que estava acontecendo. Eu achei que ele foi desleal, eu não sabia quem era ele, ele não foi parceiro, por ele não ter me contado e por ele ter se perdido dele mesmo. Nem ele sabia quem ele era, fecha aspas. Eu me deu confuso nessa frase, mas enfim. Segundo Maíra Cardibí, hoje, livre desse problema aí que o Arthur afirmava ter, né? Eles vivem muito bem casados, estão criando a menininha lá, né? A filha que eles têm. E agora, ainda mais próximos de Deus também. Agora sim, muita gente está se perguntando o porquê do Arthur ter sido perdoado tão facilmente pelo grande público. Olha só, né? Eu acho que as pessoas, inclusive, devem ser perdoadas. Acho, né? Eu já contei aqui, eu quase pedi música no Fantástico. Já perdoei duas vezes. Quase Maíra Cardibí, né? Pois é. Principalmente quando elas mostram que elas estão mudando, aí que eu acho que as pessoas, elas devem mesmo ter uma segunda chance, né? É o caso do Arthur? Não sei. Não é uma pessoa com quem eu tenho convivência, então eu não posso falar. Mas existem outros motivos para que o Arthur seja tão querido também, né? Vamos ser sinceros. É um cara que tem uma certa simpatia, é um cara bonito, dentro dos padrões também, é homem, né? Sem contar que a própria Maíra Cardibí não se ajuda muito também, né? Porque eu acho que o fã-clube de pessoas que não gostam da Maíra Cardibí é muito maior do que o fã-clube de pessoas que, né, tietes aí do Arthur. Agora, se Maíra Cardibí tivesse no BBB e ela fosse a mulher que tivesse traído o marido 16 vezes, depois mais 50, eu duvido, mas assim, eu dou a minha cara a tapas de que alguém estaria defendendo a mulher na internet, né? Isso a gente fingindo que, além de tudo, ela ainda se mostrasse uma pessoa legal. Gente fina e tal, esquecendo quem é Maíra Cardibí de verdade. A própria Maíra, ela já falou muita besteira na internet, se é que vocês esqueceram. Quando ela teve a BB, ela incentivava a hustle culture, né, que é aquela cultura de trabalhar até a exaustão, né, inclusive ficava lá com a menina assim em cima do negócio, de qualquer jeito ali, em cima dos computadores, ok? Pois é. Quando o feminismo era bom pra ela também, ela usava a seu favor, e aí depois ela botava a culpa no próprio feminismo, quando já não era tão interessante, assim, ah, besteira, né? Pois é. Recentemente, a mesma protagonizou também uma treta com o irmão de Jade Picon, gente, na internet, briga com o Léo Picon. Léo Picon. Quantos anos deve ter esse menino? Uns 20 e pouco, no máximo, né? Pois é, tá vendo? A pessoa, ela não se acha muito. É complicado, né? Sem contar também com essas bobeiras aí de ficar demonizando a alimentação, né, como se comesse só coisas saudáveis 24 horas por dia fosse a solução de todos os problemas nutricionais da vida de uma pessoa, né? A gente sabe que não é bem assim. Eu acho, inclusive, que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Pois então, não dá pra ficar nessa bitolagem toda que ela arruma aí pra ela, né? A vida não é tão simples e nem é tão acessível também pra todo mundo porque essas coisas são caríssimas. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. Aliás, você tem tempo de fazer, né? Porque esse povo da bitolagem, acha que todo mundo tem tempo de fazer todas as refeições, todo alimento. É simples, é só se organizar e congelar e não sei o quê e todo mundo tem acesso a um, sei lá, um micro-ondas ali na hora do almoço, né? Super simples. Enfim, você lembrava dessa tour também de Maíra Cardibi? Você imaginava que hoje estaríamos aqui comentando isso com o próprio Arthur lá encalacrado dentro do BBB? As voltas que a vida dá, né, minha filha? Você concorda também que Arthur foi facilmente perdoado? Se fosse contrário, você acha que Maíra Cardibi seria perdoada? Uma coisa de doido, né? Deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.